Olá galera, essa semana a parte de altos testou aqui na rua de Salvador o Mercedes CLA 180 2018. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes internos e externos do carro, que é o mais barato da marca aqui no Brasil, custando R$ 137 mil. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri